Como é que pintou essa ideia, lá atrás, que já tem um bom tempo, de formar essa orquestra para dançar? Bom, o termo orquestra também é dado para bandas de baile, para, enfim, orquestras que tocam em bailes. Verdade. A Tabajara mesmo se chamava Orquestra Tabajara, entre outras inúmeras aí. É até engraçado que já falaram para a gente, assim, que quando eu vi a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, eu achei que fosse um monte de negão de dread tocando violino e não sei o quê. Talvez seja um pouco diferente, mas é uma brincadeira. Na verdade, com o pomposo da orquestra brasileira, é até uma responsabilidade. Depois que a gente acabou percebendo que isso seria, às vezes, até um pouco pedante, mas eu acho que é tudo na base da brincadeira mesmo que a gente usa esse nome. E para falar o que é, que é realmente uma orquestra, uma pequena orquestra brasileira que toca ritmos jamaicanos. Muito bom. E você vê, é verdade, realmente tem essas orquestras de baile, que as pessoas vão para dançar, lógico, mas para mim me remete a essa aqui dos violinos. Adorei os dreadlocks. Os jamaicanos tocando. Muito bom. Escuta, e você assim, você é de Curitiba, e você teve sempre essa ligação com esses ritmos, né? Mesmo a gente falando dessas bandas lá atrás, como é que surgiu esse estilo musical na sua vida, lá quando você era criança, jovem? Porque você, a gente, quando fala do seu nome, a gente remete a esses ritmos, né? Que você falou. Todos esses que a gente está falando aqui ao longo do programa. Como que apareceram todos eles na sua vida? O que você ouvia em Curitiba? Olha, quando eu tinha ali 11 anos, acho que foi que eu comprei meu primeiro vinil, foi um vinil do The Police, né? Do Ghost Unimachine, que estava sendo lançado na época. E aquilo me bateu de um jeito assim que nada tinha batido até então, né? Eu sempre gostei de... Na minha época ali, eu nasci em 71. Com 6, 7 anos, eu escutava Disco Music, que estava 7 anos, 78, 79, que eram lançadas umas coletâneas, que se chamava Disco 78, Disco 79, aqui no Brasil, né? E a forma da gente conhecer música era essa. E aí, numa coletânea que era mais aberta, de pop, tinha uma música do The Police. E ali, eu já falei, opa, quero conhecer mais essa banda. E aí, na época, o material que tinha de reggae, por exemplo, jamaicano, era praticamente nada, né? A gente tinha ali o Bob Marley surgindo, uma ou duas músicas ali que estavam sendo mostradas. E quem tinha acesso eram pessoas que os pais viajavam, que traziam discos de fora. E aí, eu conheci um cara que é o Rodrigo Serqueira, que depois foi meu companheiro de banda no Escuba. E eu tinha 14 para 15 anos, ele já tinha uns 18, 19. E ele tinha amigos que viajavam muito. E aí, ele chegou com fitas piratas de shows do Police, fitas de um monte de coisa jamaicana, do Scar mesmo, do Scatalites, que hoje é a nossa principal influência. Black Ururu, Steel Pulse, que é uma banda inglesa, mas feita com jamaicanos. entre outras coisas, o show do Reggae Sun Splash, do festival jamaicano, com vários artistas. E aí, naquele momento ali, me pegou, assim. Era a coisa, eu falei, nossa, eu amo isso aqui. Foi uma paixão que dura até hoje. Então, o Ser Banana era uma banda que tinha... Ela tinha mais a coisa do pop reggae, que isso já era uma coisa que eu já estava vivendo, porque eu tinha uma banda cover, que tocava em festas, em bailinhos, em bares, no Paraná, em Santa Catarina, antes do Ser Banana, que durou cinco anos essa banda. E a gente tocava muita coisa, né? E o Before, e Pato Banton, o próprio Bob Marley, entre outras coisas. Então, tudo vem realmente da influência. Tudo que eu vivi, que eu fiz, isso que eu acabei devolvendo em músicas, em composições, tinha relação a isso, né? E aí, o ska... O ska ainda era o que eu escutava e que me arrepiava. Então, já há 15 anos, há 18 anos atrás, mas já estava com 30 e poucos anos, eu realizei, junto com o Felipe Pipeta, que é meu parceiro também aqui na orquestra, esse sonho mútuo de ter uma big band discar, né? Uma pequena orquestra. Muito bom.